Olá, queridos amigos, este capítulo inicia abordando a missão evangelística que Jesus estava realizando na região da Galiléia, proclamando sobre o reino de Deus. Algumas mulheres que foram curadas por Jesus, de espíritos malignos e enfermidades, passaram a segui-lo junto com seus discípulos. É notável que, como essas mulheres demonstravam gratidão, Jesus sempre buscou consolar aqueles que eram excluídos e algumas dessas mulheres eram vistas como impuras. No entanto, o médico dos médicos as curou. Elas apoiavam o ministério de Jesus, inclusive financeiramente, versículo 3, compreendendo que tudo o que possuíam deveria ser utilizado para a proclamação do evangelho, desejando compartilhar o amor que receberam. E você? Tem dedicado seus esforços para a honra e glória de Deus? Está demonstrando gratidão o suficiente para que tudo o que possui seja utilizado na pregação do evangelho? Para que a sua vida seja utilizada? Para cumprir a missão? Neste capítulo, somos apresentados à parábola do semeador e da candeia. A beira do lago estendia-se a bela planície de Genezaré, com colinas ao fundo, onde semeadores e ceifeiros trabalhavam, uns espalhando a semente e outros colhendo o cereal maduro. Observando isso com cuidado, Jesus compartilhou a parábola, a qual fala sobre o coração e a mente humanas, comparando a semente e a palavra de Deus, transformadora para aqueles que a recebiam genuinamente. Infelizmente, muitos corações estão endurecidos como pedra, repletos de espinhos, ressentimentos e arrogância, impedindo o crescimento e frutificação dessa semente. O inimigo nos cerca como leão, furioso, buscando desencorajar-nos em todo momento e, quando menos se espera, é roubada a semente do coração e esta fica sufocada, impedindo de se desenvolver. No entanto, ao depositarmos nossa confiança em Jesus, somos bem-sucedidos e testemunhamos as maravilhas de Deus em nossa vida. Ao frutificarmos, devemos compartilhar a luz que possuímos, conforme a parábola da candeia. Espero que você sinta o chamado de irradiar luz divina àqueles que estão em trevas. E este capítulo conclui com diversos milagres realizados por Jesus. Ele acalma a tempestade, ele liberta um endemoniado, ele curou uma mulher com hemorragia há 12 anos e, por fim, ressuscita uma menina. Podemos contemplar a autoridade do Senhor sobre a natureza, ao acalmar a tempestade que aterrorizava os discípulos. Ele demonstra autoridade sobre os demônios que tremem de medo diante dele, reconhecendo-o como o rei do universo, como soberano. Além disso, ele possui autoridade sobre as enfermidades, como evidenciado na cura da mulher que havia gastado tudo o que possuía, sendo curada pela fé ao tocar nas vestes de Jesus. E, por fim, ele exerce autoridade sobre a morte, como visto ao chegar na casa de Jairo dizer, não temas, crê somente. Assim ele diz a você e a mim hoje, independente do nosso passado, podemos nos tornar instrumentos nas mãos do Senhor. Abra seu coração e permita que Deus semeie frutos que cresçam e que você seja a luz do mundo. Por fim, Deus declara a você, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Não chores, apenas presencia os milagres que realizarei na tua vida. E aí? Você acredita? Isso pode acontecer. Pela graça de Deus. Amém.